Então estamos aqui no modelo em Word do Vancouver Então aqui para você baixar o modelinho Você tem duas opções As duas vai dar na mesma, é o mesmo arquivo Você salva então o modelo Vamos lá no modelo então, só ver aqui dentro E você vai abrir um arquivo no Word Então basicamente isso aqui é o seguinte Você vai substituindo o título que está aqui Pelo título que é do seu trabalho E vai substituindo os nomes aqui E substituindo as funções também A vantagem é que você economiza muito tempo Porque você não precisa, na verdade, botar nada em formato nenhum Quando você ver a introdução Você vai ter algumas dicas aqui Principalmente nessa parte De como se faz uma introdução Coisa bem simples assim Então nos métodos, mesma coisa e tal Logo depois que termina as dicas Já começa um texto Esse texto está todo quebrado Na verdade ele foi extraído do artigo original Então ele não faz sentido científico A única coisa que faz sentido é as dicas aqui Então isso aqui basta ir apagando E eu deixei algumas figuras Por quê? Porque quando você quiser Colocar alguma figura Já está mais ou menos no formato Quer ver? Eu vou dar um exemplo Eu vou copiar essa figura aqui Vou chegar aqui e vou colocar no local dessa figura Então vamos imaginar que você queira colocar uma outra figura aqui Você seleciona Você vai dar um delete Aí deletou Já está aqui o local correto Só vou dar um CTRL V E daí a figura já ficou novamente na posição correta Eu vou dar um enter aqui E daí fechou Não esqueça de organizar no texto isso aqui E daí figura nova Colocar certinho no texto Segunda coisa Eu também deixei umas tabelas aqui Se você pegar essas tabelas Que já estão no formato Então se for usar tabelas Basta você selecionar elas Clica com o botão direito Daí vem aqui Inserir linhas Por exemplo Aí insere linha Como você quiser trabalhar Então dá para ir mexendo aí na tabela Inserir mais uma linha aqui Para você não precisar de agravar uma tabela do zero E aqui em cima tem as ferramentas Para você mexer na tabela Mas basicamente você não vai precisar mexer aqui Porque ela já está no formato correto Então esses pontos aí vão economizar Muito tempo de vocês Ok? Aproveita